salve salve meus amigos trader já tá aí na área bom meus brother vamos falar aqui sobre faim 8 beleza posicionamento semanal aqui onde a gente encontra os pontos de compra e venda para iniciar a semana aí nesse operacional faim 8 beleza então se você se interessa aí pela estratégia faim 8 já deixa aquele like se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações quando eu lançar o vídeo beleza então aqui que a gente vem operando aqui é o position que é operações mais longos aí tentando buscar o movimento semanal né então a gente faz esse posicionamento que é encontrar os pontos de compra e venda com o mercado fechado no final de semana entre sexta se a hora que fecha o mercado e domingo na hora que abre na parte da tarde certo então aqui estamos com o mercado fechado eu vou lá identifico lá só coloca esse risco aqui para mim saber também nesse movimento foi um movimento da semana aqui eu saí num nível semanal tava de noite deixei o tp aqui pegou mas olha que coisa maravilhosa nessa operação poderia deu mil pontos aqui mais ou também no mil e quinze pontos olha pagou dois mil e seiscentos pontos tendência é cara para pegou tendência fica bacana tem um cenário interessante então beleza a gente tá fora da operação aqui o que que a gente faz aqui a gente encontra os nossos canais aqui no euro dólar vou fazer esses dois pares aqui que são os mais operados aí mas é só você pegar o intuito que a gente tá fazendo aqui nos estudos e passar por um par aí áudio sd chau que você tiver fazendo né a gente sempre dá aquela olhada lá no macro macro é difícil se mudar aqui né porque é bem lento mas quando você necessitar de uma mudança no canal para respeitar mais você vai lá e faz aquela mudança então aqui para mim tá beleza não vou alterar nada o preço isso tô pagando para ver que ele vai buscar essas regiões aqui em cima tô acreditando nisso né porque ele desceu bem tem uma linha de tendência aqui ó tem liquidez aqui nessa subida é por isso que tá subindo bem interessante aqui ó então tendência tá de alta aqui para nós a gente desce lá no h1 cara vamos dar uma alterada aqui agora vou pegar esses canais aqui de cima porque juninho que você vai mudar agora porque eu tô enxergando aqui ó um canalzinho bem interessante não tô tô com os fundinhos aqui quantos pontos deu cara não sei se nunca olha ali né só na hora de bater entrada né 430 mas eu tento pegar os pontos onde o preço mais segura certo vai eu pego esses canais e projeto eles para baixo no caso já ficou um pouquinho mais largo canal né você viu que aumentei um pouco ali né mas é isso vamos seguir com esses canais aqui agora projeto alguns aí beleza é vamos colocar para cima lá né então onde vai ser meu ponto meu próximo ponto de compra aqui em cara ele tá chegando perto de um nível semanal aqui ó vai ter ordens muito próximo aqui ó pode ser um pouco perigoso que ele pode respeitar aqui fazer uma correção para depois voltar a subir porque você vê ó quando ele chega nessas regiões ó ele dá aquela segurada né mas olhando para a estratégia vai mente próximo ponto de compra aqui ó pode se ele abrir fazendo uma correção aqui é a minha zona neutra certo porque ó um nível dois níveis se ele romper dois níveis para baixo pode trabalhar na venda aqui né então se ele voltar até aqui voltar a subir eu compro no 50 por cento desse canal de referência aqui ó tentando buscar essa pernada certo só que se ele chegar aqui até ele chegar aqui ó você já conseguiu proteger essa operação 0 0 e tira o risco e beleza você paga para ver o que vai acontecer em cima desse nível semanal aqui né que é uma resistência mas lembre-se então a favor do movimento macro então tá interessante aí dependendo como ele vir na venda cara com velas fortes você pode até apostar num uma um pullback maior a hora aqui né mas também tem um semanal aqui embaixo mas até ele chegar aqui já dá um belo de um treino também né se você entrar vendido aqui nessas regiões de 1.11 646 rompendo aqui autoriza a venda mas se você quiser negar as vendas para operar só na compra também é uma opção beleza é isso para euro dólar aqui né se ele já abrir rompendo canais acima fica a compra que é um ponto 12453 mas fica ligeiro não é que ele romper aqui para cima você já protege essa operação porque é um nível mais de risco que né pode ser que ele apoie e faça uma correção maior né lembrando me sigam lá no instagram galera que lá eu tô postando as entradas semanais lá no store beleza então vamos lá para o o sdjp y ali a gente fez um trade só né de mil e poucos pontos poderia entrar de novo mas acabei nem entrando só entrei de novo aqui no sdjp isso né eu já tinha explicado no outro vídeo essas entradas deu essa entrada tá vendo o nível semanal com que ele dá aquela segurada mas ele corrigiu bem pouco já veio cair de novo eu já entrei no próximo nível que é romper nesse nível vermelho meu próximo ponto de venda aí eu saí aqui porque ele retornou dois níveis eu atualizei o meu stop aqui seria o canal de referência dessa perna de baixo zona neutra rompendo para cima já estaria pensando em compra então eu quero sair dessa operação de venda certo então ali foi a minha saída dessa venda então deu dois duas primeiras operações aí a mais ou menos 1588 pontos mas aqui mais 1870 pontos mais ou menos chegou a pagar aqui dois mil e pouco 2.900 pontos mas faz parte tô acreditando ainda também nessa perna de queda que olha aqui olhando por um smc aqui ó quem tá fazendo aqui ó tô fundo tô aqui ele voltou ele quebrou essa estrutura então o que ele pode fazer aqui ó uma correção até tá vendo que foi uma entrada de big player é aquele negócio que eu falei não quero misturar mas o olhar aqui já batou eu consegui enxergar ó você vê ele veio aqui consumir esse imbalance aqui essa velhinha não encosta nessa velhinha aqui ó então essa região aqui onde o preço deslocou forte possivelmente foi uma entrada institucional tô aqui eles tendem a proteger a posição deles né que tá mais ou menos essas regiões para fazer esse movimento que já quebrou essa estrutura aqui para nós né aqui no semanal certo basicamente essa leitura que eu tô vendo aqui né então como ele já tá numa tendência de queda bem interessante ali aqui ó tá vendo ó ele corrigiu até perto aqui nessas regiões de pio aí ponto de interesse né cara que se você vê essa vela essa velona ligou foto desse movimento aqui ó até aqui embaixo então aqui seria uma região onde estaria aguardando uma possível proteção de de posição né como aqui tem a os big player possivelmente pode ter entrado tá vendo alguma região aqui é segurar o preço então agora vamos apostar continuar apostando lá na baixa né na tendência de queda aqui tem uma linha de tendência quem tá comprado aqui tá com os stops tudo aqui abaixo então tem uma piscina de liquidez aqui em algum momento preço pode vir consumir isso então tá bem favorável aí para baixo digamos né a gente volta para h1 lá eu não vou alterar aqui os canais tá tá interessante ó tá respeitando tal olha aqui ó respeito legal respeito legal beleza para mim aqui tá legal não vou alterar não se ele continuar aqui na tendência de queda ó conforme ele vem caindo aqui você já pode vender aqui cara perdendo esse nível aqui ó 1.37 530 porque aqui um nível 2 nível vão para venda de novo ele vai teoricamente ele tá continuando essa perna entendeu pega que você não tá seguro por causa desse fundo aguarda os 50% do desse canal que ele vai ter perdido esse fundo entra vendido aqui o stop aqui certo então fica na região aqui de 137.530 se ele fizer uma correção segurar nessas regiões e voltar a subir cara aí você engata uma compra perdendo esse topo aqui ó 138.870 que aí ele segura até aqui já daria dois níveis daria uma saída interessante aqui entre eles e assim certo é basicamente essa análise aí que eu faço para iniciar o movimento semanal aqui com a estratégia faimente beleza eu vou deixar o link da corretora aí para vocês operar com sua frina primos para fazer esse gerenciamento semanal e logo logo já vem trazer o treinamento aí também com smc e faimente tudo junto aí tudo é os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo show de bola meus amigos amigos sigam lá no instagram que essa semana aí já vem eu vim postando as entradas smc que eu faço esse caldo durante a manhã e vou atualizando os três de zinho aqui que eu tô fazendo aqui no euro dólar o sdjp y no na estratégia faimente aqui né tentando buscar o movimento semanal beleza então meus amigos se inscreva aí deixa aquele like e boa semana para todo mundo aí vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí